Paraisópolis, a segunda maior comunidade de São Paulo, uma das maiores do país. Quem visita o local, que conta com mais de 60 mil habitantes, se depara muitas vezes com o perigo em forma de festas, regadas a bebida e muita droga, e com a incerteza de voltar para casa. Foi assim com a PM Giuliani, executada a tiros e abandonada no porta-malas de um carro depois de sair para beber neste bar que fica na comunidade. Foi assim com José Simões Lopes, há um ano desaparecido. José estava com mais dois amigos quando decidiu conhecer o famoso baile funk de Paraisópolis. Desde então, ele não foi mais visto. O irmão de José aceitou dar entrevista à nossa equipe, mas por medo preferiu não mostrar o rosto. Ele acredita que a vítima tenha sido reconhecida dentro da comunidade de Paraisópolis por um ex-interno da Fundação Casa, já que era agente de segurança. Eu acho, do meu ponto de vista, eu acho pela profissão que ele exercia. Agente de Fundação Casa, você sabe que esse pessoal cuida de menor infrator, menor que mata, menor que rouba. E no momento, talvez, alguém pode ter reconhecido, não sei. Eu acho que foi por causa que ele trabalha no serviço do ofício que ele fazia. Ele conta que, na época, chegou a conversar com os amigos do irmão para entender o que havia acontecido. Mas ninguém soube dizer ao certo. Não, o que eles contaram é que eles chegaram nesse lugar, cerca de 15 a 20 minutos, abordaram eles. No caso, abordaram o meu irmão e levaram o meu irmão e esse amigo dele. E aí, o que fizeram com eles? Um ano depois, o irmão da vítima continua sem respostas e com um sofrimento que não tem fim. Foi ele quem ficou com a guarda do sobrinho adolescente. O filho dele está abalado, é sempre abalado, que o pai sumiu, não tem resposta. Até agora não tem nada comprovado, não apareceu. O filho dele está triste, abalado. E nós estamos convivendo com essa dor, né? O caso mais recente de homicídio foi o de Mariane de Souza, Líbano, de 32 anos. A vítima foi encontrada morta com 12 tiros depois de ir a duas festas dentro da comunidade, onde morava há cerca de três meses. A polícia ainda investiga o crime. Eu acho, assim, que as autoridades competentes têm que dar mais atenção, nem só lá, em todo lugar. Dar mais atenção, mais segurança para a população, pessoa que frequenta tal lugar. Se não pode frequentar, põe segurança, acaba. Você entendeu? Porque, na gente, se andar tanto faz lá, se andar em algum lugar, você sai, não sabe se volta.